Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco, por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Cada dia que passa, eu me convenço que eu fiz muito bem ter voltado para a fazenda E agradeço a Deus essa chance de ele ter Ter feito com que eu me reencontrasse com você Assim eu vou poder me despedir de você Renice Você sabe que você sempre teve um lugar muito importante no meu coração Não chora Não chora, Renice Cena mais romântica Que comovente Berenice Por essa eu não esperava Você sempre tão recatada E agora está dando em cima do meu marido Um momento Você está faltando com respeito a Berenice Respeito? Como é que você pode falar em respeito? Você que está me desrespeitando Abraçando essa mulher dentro da minha casa Emma, por favor, você está distorcendo as coisas Claro Você nunca aceitou o Severiano ter ficado comigo Por acaso, você continua apaixonada por ele? Cara essa boca aí Para quem no seu ponto fraco não é Berenice Pois você quer saber se eu ainda gosto do Severiano? Gosto sim Mas de uma forma muito diferente da que você está pensando Ah é, não me diga Ele continua ocupando um lugar muito especial no meu coração Eu continuo tendo por ele o mesmo carinho de sempre E não me envergonho disso Berenice Berenice, espera Espera, Berenice Por que você tratou a Berenice desse jeito? Você não tinha esse direito Eu encontro você abraçando essa mulher dentro da minha sala E a culpada sou eu Você sabe que a Berenice sempre foi muito importante na minha vida Mas eu me casei com você E você não tem o direito de brigar com ela Principalmente você Por que você está falando? É bom nem falar isso É bom nem tocar nesse assunto Não vale a pena O José Maria já foi morto? Já Ele pagou as cabeças de gado? Pagou Ainda bem Se a senhora quiser com esse dinheiro eu posso comprar coisa muito melhor Não, Macario Eu resolvi usar esse dinheiro num outro projeto que eu tenho em mente E eu posso saber que projeto é esse? Não, por enquanto não Agora eu tenho um outro trabalho pra você Pode falar A partir de amanhã eu quero que alguém leve os filhos de todos os empregados pra Santa Rita da Esperança Não quero que eles fiquem mais um dia fora da escola Por que? Quero que eles aprendam a ler e a escrever Sim, mas as aulas já começaram no início do ano Mas isso não tem importância Alguma coisa eles ainda podem aprender E aqueles que não quiserem me avisem É, a senhora que manda Olha, não pense que eles vão agradecer pela sua boa ação Ah, e por que não? Porque essas crianças trabalham pra ajudar as famílias Os empregados vão perder dinheiro se os filhos forem pra escola Pois aqueles que não quiserem os filhos na escola Podem despedir sem pensar duas vezes Tá certo, Dona Regina Macario Sim Quando você acha que o meu cavalo vai estar bom pra poder correr? Daqui uns dois ou três dias, mais ou menos Por quê? Curiosidade Eu não acredito A Regina deu um tiro no José Maria? Deu E por que que você não me contou isso logo? Porque eu achei que nós tínhamos coisas mais importantes pra nos preocupar Você não acha? Aliás, eu pensei que você já soubesse Porque aqui em Santa Rita da Esperança Sofocas não correm, voam Não, eu não tô sabendo de nada É verdade Eu vi os dois juntos na noite do acidente Quem você viu? A Regina e o José Maria Sério? Sério Mas onde eles estavam? Na praça É por isso que a Regina tava dirigindo tão depressa daquele jeito Com certeza o José Maria já devia tá ferido E eu pensando que ela tinha caído na cantada do meu amigo Por que que você tá dizendo isso? Não, o José Maria não me disse nada Mas com certeza ele tá afim dela Ah é? Pois então você fala pro José Maria tirar o cavalinho dele da chuva Porque a Regina nunca vai querer nada com ele Opa, calma Por que que você tá tão nervosa? Eu não tô nervosa Ah, bom Isso aí Quem consertou o teto da cabana? Meu pai e os antigos funcionários da fazenda Cascavel Eu também ajudei Muito obrigado, viu? Agora eu tô entendendo por que você quis tanto vir até aqui É, eu queria te fazer uma surpresa Ficou bonito, não ficou? Ficou, ficou muito bonito Ô José Maria, por que que você não chamou a dona Regina pra vir conhecer a cabana? Eu acho que ela ia gostar Não Eu duvido muito que ela venha E por que? Agora vocês não são amigos? Amigos? É, eu nunca mais ouvi a dona Regina ficar brava com você Ela já tá até sorrindo pra você, sabia? Ô José Maria Você vai convidar ela pra vir pra cá? A senhora não acha que já me castigou demais Perdão Eu não quis ofender a senhora quando falei aquilo da Laura Eu juro que eu não falo mais nada Tá bem, Martinha, mas por favor, me deixe sozinha Não, de jeito nenhum Eu só vou sair daqui quando souber por que a senhora está chorando Discutiu com a minha menina? Não Então foi com a Laura? Também não Então o que foi, dona Berenice? Tô ficando nervosa Martinha Você sou o mestre A situação constrangedora que eu acabei de passar Com quem? Onde? Na casa do Severiano O que aconteceu? A Emma me humilhou, disse que eu fui lá pra procurar o marido dela Eu não conheço essa mulher, mas ela só pode ser louca E o que a senhora foi fazer na casa dessa gente? Eu só fui lá, Martinha Porque eu fiquei sabendo que o Severiano tá muito doente Martinha, ele vai morrer logo Eu fiquei tão triste A gente se amou tanto Pode ir pra casa, Sweet E agradeça ao seu pai pela ajuda que ele deu na cabana Pode deixar, tchau Oi, pai Oi, filho Como o senhor está se sentindo? Bem, bem, bem Graças a Deus Pois eu tô sentindo que o senhor não está nada bem A dor voltou? Minha dor não é só no corpo É na alma Por que o senhor tá dizendo isso? É, porque às vezes eu não consigo entender a sua mãe E nem consigo entender Como é que eu estou casado com ela há tantos anos Mas é que é porque o senhor gosta dela Não vê que você tem razão Eu continuo amando mesmo a sua mãe, sabe? Não é fácil desfazer um casamento Principalmente quando a companheira tem um gênio assim, tão forte E olha, eu tô falando isso porque a Regina também tem um gênio forte Olha lá, que é igual o gênio da sua mãe, hein? Não vai, o senhor tá adiantando demais as coisas Eu estou apaixonado pela Regina Mas isso não significa que eu vá me casar com ela Eu duvido que ela ainda queira casar com alguém Quem sabe, meu filho? Quem sabe? Ninguém sabe Nossa, você limpou o prato Ainda vou querer mais um pouco É a primeira vez que eu te vejo comer tão bem aqui na fazenda E também é a primeira vez que eu te vejo tão animada Impressão sua, eu continuo do mesmo jeito de sempre Impressão minha, coisa nenhuma E sabe o que mais? É muito bom te ver assim Bom, e ninguém mais vai comer nessa casa? Ah, sua tia Berenice está com dor de cabeça, foi deitada E a Laura saiu logo cedo pra visitar o José Maria E ainda não voltou Matinho, você tem certeza que a Laura foi ver o José Maria? Pelo menos foi o que ela me falou Falando no diabo Oi Oi, Laura E o seu José Maria está melhor? Está, bem melhor Você passou a manhã toda com ele? Não sei, por quê? Porque ele esteve aqui há pouco, veio conversar comigo sobre uns negócios Não, é que eu fiquei conversando com a mãe dele Ela é tão gracinha, vocês precisavam ver Ela é linda Até me convidou pra almoçar, mas eu não quis abusar E essa pulseira linda é nova, eu nunca vi Ah, ganhei de presente Bom, agora eu vou lavar as mãos pra comer Com licença Você acha que foi o José Maria que deu essa pulseira? Eu não faço a mínima ideia, pra falar a verdade, não estou nem aí pra isso Espera aí, você não ia comer mais um pouquinho? Ia, não vou mais, perdi a fome Ia, não vou mais, perdi a fome Longe dos pecados deste corso A saudade continua Na esperança de te tocar Minha sede só procura Teu olhar Minhas mãos Cessaram de chocar Minhas mãos A Juliana teve coragem de atirar no José Maria A Regina queria matar o meu filho Ah, eu acredito, não é a primeira barbaridade Que eu escuto falar dessa mulher Aqui na cidade ela é conhecida como Víbora Víbora? Uhum E faz jus ao pedido que lhe deram Eu estou sabendo que ela trata muito mal os empregados Que até já colocou fogo na casa de um deles Sério? Isso não é o pior Dizem que ela matou um tal de Ezequiel Não me diga É, e minha filha jura que ela se insinuou pro namorado dela O Ismael Verdade? Ah, o pior você não sabe, Ema Olha só que pouca vergonha Ela é amante do macário Não é um absurdo? Silvia Você tem certeza? Certeza eu não tenho Mas é o que dizem E depois você sabe Onde há fumaça, há fogo Seu filho teve muita sorte, Ema De agora em diante O José Maria tem que se manter bem afastado dessa sujeitinha Silvia Você não imagina o favor que você me fez me contando essas coisas Oi, José Maria Oi, Fabiola Tudo bem? Tudo Pai, essa aqui é a Fabiola Filha do seu Manuel Hernandes Muito prazer em conhecê-la Eu sou o Severiano O prazer é todo meu Mas o que é que você tá fazendo por aqui? Eu vim buscar minha mãe Ah, então espero que eu vou avisar que você chegou Obrigada Eu soube que você passou a noite desaparecido Coitadinha da Laura Deve ter sofrido tanto com o que aconteceu É, coitadinha, né? Que pena que vocês terminaram Tentaram um casal tão lindo Não se preocupe, Fabiola A Laura e eu estamos muito bem É, mas ela não tá não Outro dia ela foi lá em casa e me contou que estava apaixonada por você Ela tava muito magoada Tomara que vocês façam as pazes logo Eu tenho certeza, José Maria Você nunca vai encontrar em lugar nenhum Uma mulher como a Laura Principalmente se comparar a Laura com a prima dela Quem é a Regina? Ah, quem mais poderia ser? E com a fama que ela tem na cidade Você não devia acreditar em tudo o que dizem por aí Muitas vezes as aparências enganam Entra Macario, a cerca da fazenda Cascavel já tá pronta Eu adoraria derrubá-la de novo É, parece que a dona quer ficar bem com o vizinho De mansinho O José Maria está amansando a dona Regina E o seu ciúme tá aumentando bem ligeirinho, né Macario? É a primeira vez que eu vejo assim por causa da mulher Você nunca tinha se apaixonado antes? Por que você tá perguntando isso, hein? Você já sabe tudo o que dizem de mim por aí É que o povo fala tanta coisa, né? O que, por exemplo? É que uma vez, há muito tempo atrás Você gostou muito de uma moça E ela acabou trocando você por outro É verdade? É, é verdade Mas graças a ela Eu aprendi uma lição muito importante Que lição? Que mulher nenhuma merece o sofrimento de um homem Nem a dona Regina Aquela mulher é... É muita coisa pra mim Eu nunca vou ter nada com ela Desculpa, eu não tenho vindo antes, né? Mas eu só fiquei sabendo agora Por que você não me avisou nada? Pra quê? Você não ia poder fazer nada Por que a Regina foi dar um tiro em você, hein? O que você andou fazendo com ela? Não, nada Mas bem que eu gostaria de ter feito Nem pensa nisso Porque a Regina é terrível, hein? Também não é pra tanto Ah, a sua namoradinha acabou de sair por aqui A Fabíola? Ela mesma E veio falar do meu namoro com a Laura Olha, Ismael Eu já tô cheio do seu joguinho Fica tranquilo Porque ela tá achando que vocês terminaram o namoro Só que agora Ela se esmou Em querer me juntar de novo com a Laura A Fabíola tem mania de se meter na vida dos outros Tá igualzinha a mãe dela Ismael Você não gosta muito da Fabíola? Gosta? Pra ser sincero Não Eu tenho um grande carinho por ela Mas eu não tô apaixonado Por que você continua com ela? Sinceramente, eu não sei Eu pensei que eu gostasse dela Até que apareceu uma outra pessoa Apareceu que pessoa? É uma pessoa em quem eu possa confiar Zé Maria Eu tô apaixonado pela Laura A Laura A prima da Regina Que outra Laura poderia ser? Tá rolando um lance legal entre a gente Eu não sei até que ponto isso pode chegar Então você tem que terminar logo com a Fabíola Você não pode continuar iludindo a menina É justamente isso que eu quero fazer Só que eu não sei como Eu não quero magoar a Fabíola Você precisa ser o mais sincero possível com ela Se abra com a Fabíola Olha, ela pode até te agradecer Entra Dona Regina Tem uma pessoa querendo falar com a senhora lá na sala Quem? É uma senhora Que senhora? Ah, ela não quis dizer o nome E eu também não tive o coragem de mandar esperar ela fora Ele é tão chique Por mais chique que essa mulher seja Você não deveria ter ela deixado entrar Ainda mais se ela não disse o nome dela Ai, desculpa, dona Regina Ah, tudo bem Vou ver quem é O que a senhora quer? Falar com você Se a senhora veio até aqui pra me ameaçar de novo Está perdendo o seu tempo Este assunto já está resolvido Ah, claro Porque o meu filho disse Que você atirou nele pra se defender Porque ele tentou abusar de você Ainda a senhora tirou uma barbaridade dessas Isso não importa Escuta aqui, ô mocinha Eu vim aqui pra te dar um aviso Se por acaso Em algum momento Passou por essa sua mente doentia Ter um romance com o meu filho Vai te esquecendo Porque eu não vou deixar E se o que a senhora está dizendo for verdade O que pretende fazer? Eu sou capaz de te matar Mas como é que a senhora tem a coragem de me ameaçar Está na minha própria casa Aqui Você deixe o meu filho em paz Não se aproxime mais dele Eu te proíbo de fazer isso Eu acho que José Maria já está bem grandinho Pra mamãezinha ficar tomando conta dele A senhora não acha? Você acha que pode tudo Só porque tem muito dinheiro, não é? E porque o pessoal dessa cidadezinha tem medo de você Mas fique sabendo que eu não tenho medo de você Escuta aqui, dona Emma Eu não tenho que ficar aqui ouvindo as suas ofensas Ainda mais dentro da minha própria casa Por isso, vai embora daqui agora mesmo Eu só não tirei a senhora daqui a pouco Porque a senhora é mais velha que eu Regina Você já está avisado Deixe o meu filho em paz A senhora é mais velha que 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 a senhora é mais Lúcio, o meu marido e o meu filho não podem saber de jeito nenhum que eu estive aqui. Entendeu? Claro, Dona Emma. E se eles me perguntarem alguma coisa, eu digo o quê? Eu não sei mentir. Pois então você trate de aprender se não quiser perder o emprego. Vamos. Vamos embora. Dona Martinha, a senhora não sabe o que aconteceu. Não, mas faladeira do jeito que você é, eu logo vou ficar sabendo. Faladeira eu? Ai, mas como é que a senhora tem coragem de dizer uma coisa dessa de mim? Hum... Tá bom, então não me conte nada. Eu conto. Mas não é fofoca. Aquela mulher veio aqui e disse pra Dona Regina... Peraí, Brenda, comece de novo. Que mulher veio aqui? Ah, é a mulher mais malvada da cidade. E quem é essa mulher? A mãe do José Maria. É... E o que que ela veio fazer aqui? Ela veio falar com a Dona Regina, ou melhor, ela veio berrar com a Dona Regina. A senhora não imagina as coisas horríveis que ela falou com a patroa. Mas a sua menina não abaixou a cabeça, não. Teve uma hora que eu achei que uma ia voar na cara da outra lá no meio da sala. Deus, Brenda, foi tão sério assim? Ai, foi, Dona Martinha. Elas quase partiram pra ignorância. Mas por que será que elas brigaram? Por causa do seu José Maria. A Dona Emma veio falar com a Dona Regina parar de dar em cima do filho dela. Ficou fazendo um monte de ameaças. E o que que a minha menina fez? Ela deu uns bons berros na cabeça daquela velha e escoaçou com ela daqui. O que que foi, Dona Martinha? Eu não entendo por que que essa mulher acha que a Regina está interessada no filho dela. A minha menina sempre demonstrou exatamente o contrário. Ela já sabe o que realmente aconteceu naquele dia do acidente. E o que é que realmente aconteceu? O seu José Maria tentou abusar da Dona Regina. Oh! Brenda! Que isso? De onde você tirou essa história? A Dona Emma que disse. Mas a senhora acha que o seu José Maria quis mesmo abusar da Dona Regina? Mas é claro que não. E olha aqui. Não vá sair por aí espalhando essa história, hein? Porque senão eu mesma me encarrego de botar você no olho da rua. Entendeu? Sim, senhora, Dona Martinha. Eu, se fosse você, mesmo que eu pagasse até o último centavo, eu não ia aceitar mais nenhuma cabeça de gado da Dona Regina. Por que, Juca? Por quê? Porque eu acho que você não deve ter negócio nenhum com essa mulher. Principalmente depois do que ela te fez. Juca, ela não fez nada. Aquele tiro foi um acidente. Você sabe muito bem. Sim, sim. Juca, por que você não vai com a cara dela? Sem dar pergunta. Depois que essa mulher veio pra cá, nós só tivemos problema e mais problema. Não bastasse os que a gente já tinha. Pois eu acho que muitos desses problemas já acabaram. De agora em diante, a Regina e eu vamos dar muito bem. Duvido. Macari não vai deixar. E quem disse que eu vou pedir pra ele deixar? Você não ligou mesmo pra tudo que eu disse a respeito do Macari, né? Não, Juca, você é muito exagerado, não? Ah, exagerado? Eu? Eu tenho a certeza. O Macari vai fazer o possível e o impossível pra não deixar ninguém chegar perto da dona dele. Por quê? Porque todo mundo tá falando que o Macari tá apaixonado pela Regina. Eu já soube que a dona Emma esteve aqui. E que vocês tiveram uma discussão feia. Como é que você sabe? Isso não importa. É verdade ou não é? É, sim, é verdade. Ela acha que eu tô de olho no filhinho dela. Como é que ela pode pensar esse absurdo? Não é porque você não está de olho nele que ele não está de olho em você. Ela não veio aqui de graça. Ridículo homem na idade do José Maria viver debaixo das saias da mamãezinha. Não mude de assunto, Regina. Eu não estou falando disso. Tá na cara que o José Maria está interessado em você. E você também já percebeu isso. Pode ser. Mas mesmo que isso fosse verdade, agora eu jamais me interessaria por ele. E por quê? Porque a Laura está apaixonada por ele. Oh, grande novidade. A Laura se apaixona por qualquer homem que aparece na frente dela. Não, acho que... Acho que agora é sério. Ela me contou que ama a José Maria. Seria uma traição minha se eu quisesse alguma coisa com ele. Então você já está admitindo a possibilidade de se interessar por ele. Para com isso, Martinha. Você sabe que eu não suporto José Maria. Pra que ficar se enganando, Regina? Você sabe que isso não é verdade. Você tá louca? Eu odeio o José Maria. Odeio com todas as minhas forças. E daí? Você nunca ouviu dizer que do ódio para o amor é só um passo. Oi? Oi, filho. Onde a senhora estava? O Juca disse que a senhora saiu com o Lúcio na camionete? É, eu fui buscar uns remédios para o seu pai. Os que eu trouxe de São Paulo já estão acabando. Bom, já que a camionete está livre, eu vou indo. Ei, peraí, você está abusando, José Maria. Você não pode sair dirigindo por aí com essa ferida aberta. Mãe, não se preocupe. Eu vou ver o Otávio. Ele vai me examinar. Não, é ele que vem aqui. Você não tem nada aqui atrás dele. Aliás, eu acho que a Loura vem te visitar. Se ela vier, a senhora faz sala para ela. Não é sua amiga? Tchau, mãe. José Maria. José Maria! Não adianta, hein, mano. Quanto mais você fizer o José Maria tentar se aproximar dessa moça, mais ele vai acabar fugindo dela. Eu não sei do que é que você está falando. Eu te conheço, velho. E eu sei o que você pretende fazer. Só que o importante agora não é o que você quer. É o que o José Maria quer. Severiano, você está cansado de saber que o José Maria nunca soube o que era bom para ele. Pode ser. O que eu estou achando muito estranho é você estar defendendo muito a filha da Berenice. Digamos que é a minha intuição feminina. Mãe, o que aconteceu? Você passou esse tempo todo trancada no quarto, nem saiu para jantar. Eu não estou me sentindo bem, filha. Você chorou? Não. Por quê? Seus olhos estão vermelhos, inchados. Eu acho que eu estou ficando gripada. Nossa filha, que pulseira linda. Se eu te disser quem me deu, você jura que não conta para ninguém? Ah, eu não tenho nada que jurar. Foi o José Maria quem me deu. E por que tem que ser segredo? Ai, sei lá. Depois do que a Regina fez para ele, a relação deles ficou muito pior. Minha filha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas se você não quiser que a sua prima saiba, eu não conto. Linda, né? É linda mesmo. Fina, né? Estou achando muito esquisita essa história. Por quê? Porque o José Maria te deu esse presente muito caro e ele não tem condições de dar um presente assim para ninguém. Mãe, a família Cortez é gente de dinheiro, não é? Bom, quando eu os conheci, eles eram uma família muito bem posicionada. Aliás, eles continuam sendo. Mas é que a fazenda Carvalhais agora não está produzindo nada. Mas aquelas terras valem muito dinheiro. Se eles vendessem a fazenda, eles teriam dinheiro para viver a vida toda. Verdade? Mas eu não acredito que eles queiram vender. Pelo menos não, enquanto o Severino estiver vivo. Oi, meu amor. Oi. O que que deu em você? Fabíola, nós precisamos ter uma conversa muito séria. Que conversa? O nosso namoro vai ter que acabar. Mas por quê? O que eu fiz de errado dessa vez? Fabíola, você não fez nada. Então por quê? Eu percebi que o nosso namoro não vai chegar a lugar nenhum. E eu acho que a gente só está perdendo tempo. Mas por que você está me dizendo isso? Isso é por causa dos meus ciúmes. Não, Fabíola, não é nada disso. Vai, por favor, não torne as coisas mais difíceis do que elas já são. Mas então me dê uma boa razão. A única boa razão que eu posso te dar é que eu não estou mais apaixonado por você. O quê? Fabíola, eu tenho um grande carinho por você, mas é só isso. Não, Ismael. Você está brincando comigo. Fabíola, eu estou sendo o mais sincero possível com você. Diz a verdade, Ismael. Você está gostando de outra mulher, não está? Me diz. Eu preciso saber. Fabíola, eu tenho certeza que você vai encontrar alguém que vai merecer o seu amor. Eu espero que você seja muito feliz. Adeus. Será que essa sopinha aí dá para dois? Ô, Severiano, claro que dá. Uma entrando, uma, uma entrando. Senta ali que eu vou pegar um prato, viu? Tá, obrigado. Mas o que foi que aconteceu, homem? Não tem janta na sua casa hoje? Claro que tem. Só que eu não estava afim de ficar de cara com a minha mulher. Juca, eu não tenho o saco mais para aguentar a Ema. E essa agora? O que foi que aconteceu? A Berenice foi me visitar porque ficou sabendo da minha doença. E eu sei também que foi você que contou para ela, né? Bom, Severiano, você sabe, a Berenice... Eu não estou te recriminando por isso. Eu só não queria que a Berenice soubesse. Assim ela não teria sido ofendida pela Ema, né? O quê? A dona Ema ofendeu a Berenice? Você nem imagina. A Ema disse que eu, a Berenice... Sabe? Você sabe. Rapaz, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Ah, eu imagino. Deus sabe, agora eu queria... Eu queria pedir desculpa para a Berenice, mano. Mas eu não sei como é que eu faço. A Cuega não sabe. Você diz a mesma coisa para ela que você está dizendo para mim. Não sei, louca. Você não precisa estar escondendo nada dela, nem da dona Ema. Aí logo, homem. Senão você vai se arrepender de não falar com a Berenice. Aí agora toma só soco que está gostoso. Vamos tomar um café. É que eu queria evitar certas recordações. Recordações do passado ou recente? Bem mais recentes. É, eu fiquei sabendo o que aconteceu com você em São Paulo. Eu sinto muito, hein? Padre Abel, foi uma grande injustiça o que fizeram comigo. Eu não duvido, não. Mas não fique triste, não, meu filho. Deus sabe o que faz. Pelo menos é o que todo mundo diz nesses casos. Obrigado. Escuta aqui, Zé Maria. Você está satisfeito com a sua vida aqui em Santa Rita? Eu mentiria se dissesse que não. Se você não tivesse vindo para a fazenda, você não ia conhecer a Regina. E isso seria uma pena, você não acha? Claro. O senhor está coberto de razão. Padre Abel, o senhor sabe onde eu posso encontrar o Otávio? No posto de saúde. A essa hora? Claro. Vai lá falar com ele. O Otávio ultimamente anda muito deprimido. Uma boa conversa vai fazer muito bem para ele. Otávio, deprimido? E o senhor sabe por que ele está assim? Não, senhor. Mas tem coisas que é melhor a gente ficar de fora. Entendeu? Passou da conta, agora chega. Está escrito em seu olhar. O sentimento com a vaca. Licença. A Martinha me disse que a senhora não está se sentindo bem, tia. O que a senhora tem? Nada, só um pouquinho de dor de cabeça. Dá licença. Dona Berenice tem um senhor na sala esperando para falar com a senhora. É que senhor? Seu Severiano. O pai de José Maria? É, ele mesmo. A senhora não vai falar com ele? Não vou. Claro que vou. Tenha licença. Não sabia que a minha tia conhecia esse senhor? Parece que eles são conhecidos há muito tempo. Será que ele também veio reclamar do que eu fiz para o filhinho dele? Não, eu acho que ele veio para outra coisa. Para quê? Eu vou para a cozinha. Boa noite, Severiano. Como vai, Berenice? Muito bem, obrigada. Por favor. Eu só estou um pouco surpresa com a sua visita. É que eu vim aqui para pedir desculpas pelo que aconteceu com a Emma. Por favor, Severiano. Vamos esquecer o que aconteceu. Eu quero que você me perdoe. Me perdoe mesmo, por favor. Perdoar você? Mas por quê? Por eu não ter ficado com você no passado. Eu não tenho nada que te perdoar. Você amava a Emma, é pronto. Digamos que sim. Mas eu também te amava. E eu não quero que você pense que eu brinquei com os seus sentimentos. Não quero mesmo. Não, claro que não. Para mim foi muito difícil eu ter tomado aquela decisão. O casamento com a Emma já estava arranjado. Isso já faz muito tempo. Agora isso não tem a menor importância. Berenice, eu sempre tentei ser um marido exemplar. Tão exemplar que eu deixei que a Emma mandasse em mim. Mas agora eu vou fazer tudo o que eu quero. E o que eu mais quero é conservar e alimentar o carinho que tivemos no passado. Agora eu não tenho mais o porquê de me afastar de você. Eu preciso muito da tua amizade. Muito. José Maria, o que você está fazendo aqui? Eu estou esperando a minha vez. Então só um minutinho, eu já falo com você. E vocês, por favor, não se esqueçam. Fervam a água antes de beber e lavem muito bem as frutas e as verduras. Esta é a melhor maneira de evitar o cólera. Pode deixar, doutor. Muito obrigada. E que Deus te abençoe. Por quê? Porque o senhor salvou a vida do nosso filhinho. Quando o senhor falou que ele estava com cólera, eu achei que ele fosse morrer. Não, mas felizmente nós descobrimos a doença a tempo. E o tratamento funcionou. O senhor nem cobrou para ver o menino lá em casa. Até os remédios que ele tomou para se curar. Mas eu já disse para o senhor que os remédios são de graça. Mesmo assim, doutor. Muito obrigada. De nada. Até logo, doutor. Até logo. Até logo. Otávio, você não me engana. Por que você está falando? Esses remédios que você deu para aquela família. Só pagar do seu bolso, não vai? Mas você viu que eles são muito pobres. O que eu poderia fazer? Otávio, deixa eu pagar esses remédios. Você? Mas por que você? Porque você está mais duro do que eu. Como é que você sabe? Fala sua cara. Você está fazendo residência nesse fim de mundo. Eu quero pagar o tratamento desse menino. Não, de jeito nenhum. Mas Otávio... Não tem nem mais, nem menos e fim de papo. Agora me diz aqui, eu devo a honra da sua visita. Eu vim para você examinar o meu ferimento. Ou você esqueceu que eu também sou o seu paciente. Vamos entrar. Obrigado por ter vindo até a cidade, José Maria. Se você me economizou uma viagem até a Fazenda Carvalhais, eu me invito a encontrar certas visitas na sua casa. Ontem você ficou incomodado quando me viu com a Laura. Não ficou? Não, de jeito nenhum. Estava muito cansado, trabalhei o dia inteiro. Agora deixa eu ver o seu ferimento. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você já conhecia a Laura e a Regina? Faz tempo que você era amigo delas? Mais ou menos. E como vocês se conheceram? Nós tínhamos um amigo em comum. Ele foi o noivo da Regina. O Maurício. Como é que você sabe? A Laura me contou. Ela disse que a Regina ia se casar com ele, mas parece que o casamento não acabou saindo. E a Laura só te contou isso? Só? Por quê? Tem mais alguma coisa? Tem. A Laura não te disse que ela e o Maurício eram amantes? Você não sabia que o Maurício traía a Regina com a Laura? A Laura. A Laura. A Laura. Legenda por Sônia Ruberti